Nesse volume tem revelação pra tudo que é lado. Fala galera, beleza? Eu sou o Fabio Gesso, editor-chefe do Estúdio Armand, e estou aqui para fazer o Armand Review do volume 3, de Hooligan, do autor Jason Santos. Se esse é o primeiro vídeo que você assiste dessa maratona que eu tô fazendo de Hooligan, tá linkado aqui no card os volumes 1 e 2, porque o Jason está com uma campanha nova no Catarse para o lançamento do volume 6, e eu aproveitei aí que vai sair o volume 6 pra reler toda a série e gravar vídeo aqui pra vocês. Vai ter spoilers do volume 3, então se você não leu até aqui, vá ler os volumes anteriores, o Catarse, ele tá promovendo o financiamento coletivo, e não só o volume 6, você pode adquirir lá, como todos os outros volumes que eu estou fazendo review aqui. O Jason deixou as opções lá na lateral direita da campanha, né, onde você pode adquirir um, dois, ou três, ou quatro, cinco, seis volumes, independente de quais números você quer. E por preços promocionais exclusivos, né, com frete grátis, e de quebra um artbook exclusivo pra quem apoiar no Catarse também, então clica no link aí na descrição do vídeo e vai conhecer a campanha no Catarse de Hooligan. Sem mais delongas, o volume 3 começa aí com o nosso trio protagonista aí, o Riot, o Rest e a Sasha, confrontando a Garnet, a líder das Little Ladies, que é um grupo ali de mulheres fortes, né, a Garnet, ela é uma juíza, né, a região aqui, depois da Terceira Guerra Mundial, é dominado por juízes, cada região desse país, desse território, é dominado por um juiz que tem uma força bruta, né, um poder especial. Eles invadiram ali porque a Sasha estava em busca da mãe dela. E a gente tem aqui, logo no começo, o Riot tomando a frente da batalha, né, contra a Garnet. E a Garnet vai mostrar por que que ela é a líder de território, né, por que que ela é a juíza. Mas, de acordo com uma estratégia aqui do Rest, essa situação toda acaba se apaziguando, né, a batalha aí chega ao seu final, eles entram num consenso ali, e o mais curioso é que após a batalha terminar, que ela começa a revelar, junto com esse passado dela, um pouco sobre o que é o sistema de juízes, né, ela revela aqui que cada juiz tem os seus subordinados, né, o juiz ele toma conta do território, tem os seus subordinados e eles são chamados de delegados. Os delegados, eles não são propriamente dito policiais, né, eles são pessoas comuns. A Erin é uma das delegadas, né, a Kirie também. E a Garnet aí, ela decide ajudar, né, a Sasha a encontrar a mãe dela. E deixa aí a Kirie e a Erin junto com os protagonistas pra eles irem no território do juiz Sora, onde a Garnet diz que a mãe da Sasha está, ela estava doente e o Sora, ele é uma espécie de médico. Então ela manda as suas delegadas levarem, né, os três para o território do Sora. E enquanto eles vão levando lá, algo que eu achei bem interessante é comentado sobre as Limb Shelters, né, sobre o passado das Limb Shelters. Se você já leu o volume 1, volume 2, ou assistiu o review, eu tinha comentado que as Limb Shelters, elas eram acessórios para motoqueiros, né, acessórios esportivos criados antes da Terceira Guerra Mundial e que eles tinham se tornado status aí para quem tinha esses equipamentos, por ser algo, tipo, uma espécie de armadura, né, uma espécie de item muito caro, né, A Garnet, ela tem as botas ali e tal, então a gente até então estava achando que era sobre isso. Mas foi revelado aqui que as Limb Shelters originais, elas foram feitas como arma de guerra. E para ludibriar o povo aí, criaram diferentes espécies, né, de equipamentos. Alguns eram só estética, outros eram Limb Shelters esportivas, né, usadas em motociclismo, automobilismo, futebol e por aí vai. Existiam as Limb Shelters policiais, né, que eram as usadas aí pela força policial das cidades. Só que eles tinham uma espécie de projeto militar para criar Limb Shelters para guerra. E essas Limb Shelters são exatamente as que os juízes possuem. E isso nunca foi revelado ao público e até foi comentado aqui por cima que esse talvez tenha sido o motivo da terceira guerra mundial entre Estados Unidos, aí, China, né, Rússia, entrou na guerra também e acabou causando esse problema todo. Essas guerras nucleares, né, que resultou nesse mundo. Mas eu achei muito interessante porque é a primeira vez que dá esse parâmetro, né, comentando sobre a guerra em si. Chegando no território do Sora lá, eles encontram três crianças que estão tentando recuperar um relógio de um delinquente e eles resolvem ajudar. E no meio dessas crianças tem uma senhora. E outra coisa que eu achei, assim, bem interessante, essa senhora, ela revela aí que ela conhece o visual do Riot, de alguma forma, e que ela pode, provavelmente, ter conhecido o pai do Riot antes da guerra acontecer. A gente tem até um vislumbre da memória aqui da senhora. E, provavelmente, este aqui é o pai do Riot. Ela era uma enfermeira e o pai dele estava sempre na maternidade procurando um bebê que ia nascer. Então, a gente não sabe por que que isso aconteceu. Eu não tenho nenhuma ideia, nenhuma teoria sobre por que que o pai não estava junto com a esposa quando teve o filho, o que que aconteceu nessa situação. Mas esse não foi o primeiro vislumbre aí da família de um dos protagonistas, né? Além da mãe da Sasha, que a gente está, provavelmente, prestes a conhecer, o pai do Riot que apareceu aqui. A Garnet também comentou ali que o Rast é bem parecido com a pessoa que ela conhece, um cara chamado Hayan, e que a gente fica extraordinariamente sabendo que o Hayan, ele é o irmão mais velho do Rast, e ele é o criador do jurado do sistema de juízes de territórios. Provavelmente, ele é o grande chefão de tudo, e a gente descobre que ele é o irmão mais velho do amigo do protagonista. Olha que incrível, né? Aquela sensação de blow mind. E eu tô bem curioso pra saber sobre esse personagem, né? Quais foram as inspirações dele pra criar esse sistema, qual o papel dele na guerra, porque ele parece ser bem importante. Tô muito empolgado em saber mais sobre o Hayan. Espero que ele apareça em breve. E finalizando esse volume aí, eles finalmente chegam no território do Sora, né? Eles têm um primeiro impacto aí com um dos delegados do Sora, e já o Sora aparece no finalzinho ali. Mas eu vou falar dele só no próximo volume, no próximo review, que o design dele eu achei bem interessante, mas vou comentar na semana que vem. Então é isso, se você gostou dessa review do volume 3 de Hooligan, conta aí, se você tá acompanhando junto comigo, conta aí nos comentários as suas teorias, né? Quem é o irmão mais velho do Rast, né? O pai do Riot. Será que eles vão achar a mãe da Sasha? O que que aconteceu aí pra essa guerra com as Limb Shelters? Deixa no comentário aí se você tá curtindo, se você tem alguma teoria pra gente debater. E se você quer adquirir os volumes, a campanha do Catarse tá rolando, o link tá na descrição. Corre lá, conhece a campanha, dá uma lida e adquire seus volumes. Aproveita o preço ali que tá bem bacana, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. e nos vemos na semana que vem. Valeu!